Bom dia a todos. A proposição do autor Fabiano Vencato propõe a alteração do artigo 17, inciso 1, a linha A, e 2, a linha A e B, comissões avaliadoras do regulamento da ciranda cultural de prendas do Estado do Rio Grande do Sul e artigo 13, 1A e 2A e B, comissões avaliadoras do entreveiro cultural de peões do Rio Grande do Sul. A proposição fala da modificação do número de avaliadores e a forma de avaliação. Na etapa regional, a composição mínima de 3 ou máxima de 5 avaliadores e 1 suplente conforme a necessidade. Já na etapa estadual, a composição mínima de 5 avaliadores e 1 suplente, descartando a menor e a maior nota, sendo consideradas 3 notas válidas, independente do avaliador pertencer à região do candidato avaliado. A justificativa. Com o intuito de melhor igualar os critérios de avaliação, tornando-se mais uniformes e transparentes, esta proposição vem de uma forma objetiva contribuir para o quesito avaliação. Sabe-se o quanto é delicado a tarefa de avaliar, desta forma, entendo que o quanto maior for o número de avaliadores envolvidos no já citado processo, tendo o entendimento que sua nota poderá ou não entrar no contexto geral da avaliação, melhor será o processo que envolve este trabalho. O avaliador é um ser humano passível a erros, acertos, falhas, vaidade, reflexões e atribuições de conceitos, que podem ou não condizer com as características do indivíduo avaliado. Quanto maior for o número de indivíduos com pensamentos diferentes estiverem inclusos no processo avaliativo, melhor será a interpretação do todo, evitando, desta forma, algum processo de injustiça para o concorrente, para com o concorrente. Assim sendo a proposição aqui apresentada, solicita modificações no artigo 17, ficando assim descrito, na etapa regional composta por no mínimo três ou no máximo cinco avaliadores e um suplente, designados por outra região tradicionalista, mediante acordo coordenado pela vice-presidente de cultura do MTG. E na etapa estadual, serei designado uma comissão para cada categoria, com cinco avaliadores e um suplente, pela vice-presidência de cultura do MTG. Não poderá haver mais de um membro pertencente à mesma RT em cada comissão, sendo descartada maior e a menor nota da comissão avaliadora, ficando válida para efeito de pontuação as três notas restantes, independente do avaliador pertencer à região do candidato avaliado. Em resumo, esta é a proposição que vai à votação. O parecer desta relatoria entende que o número de avaliadores, tanto para a etapa regional quanto para a etapa estadual, já se encontra em um número que permite a transparência do evento e também uma avaliação justa pelos motivos que passa a expor. É de conhecimento de todos que os procedimentos avaliativos dos concursos culturais do MTG, a ciranda e o entreveiro, possuem as suas peculiaridades. No caso da ciranda e o entreveiro, a nível regional, as regiões tradicionalistas avaliam, são avaliadas por outras regiões. Já no caso da etapa estadual, quando há casos do avaliador pertencente à região do candidato, a sua nota será a média dos demais avaliadores, dos outros dois. Estas formas já são provas suficientes de que o processo avaliativo tenha ocorrido de forma coerente e dentro dos parâmetros de justiça. Não obstante, sabemos o quão oneroso tem sido ao movimento, região tradicionalista e entidade, realizar e sediar eventos. O aumento do número de avaliadores, conforme a proposição exposta, só traria mais custos aos organizadores dos eventos, haja vista que hospedagem, alimentação, deslocamento, enfim, as despesas todas são realizadas pela entidade e região tradicionalista que está sediando o evento. Cumpre frisar que dentro da avaliação da ciranda cultural de prendas e do entreveiro cultural de peões, sempre foi permitido que os avaliadores tenham a liberdade de conversarem entre si para efetuarem as notas. Ainda, o avaliador suplente, que seria o quarto avaliador, tem a função de averiguar se os procedimentos adotados pelos avaliadores estão coerentes ou não, em observando alguma anormalidade, digamos assim. Como bem disse o proponente, abre aspas, sabe-se o quanto é delicado a tarefa de avaliar, e sendo o avaliador um ser humano passível a erros, acertos, falhas, vaidade, reflexões e atribuições de conceito, fecha aspas. Sendo assim, o aumento de dois avaliadores, a comissão avaliadora, em nada muda a dificuldade de avaliar, nem elimina erros, acertos, vaidades e etc. Ao contrário, estes elementos apontados pelo proponente, eles tendem a serem potencializados e se tornarem mais recorrentes. Particularmente, este relator tem participado de entrever os culturais e cirandos de prendas desde 2005. Neste período, tenho participado de comissões avaliadoras e participado de cursos e seminários de avaliadores. Tenho visto também, ao longo deste período, a preocupação das vice-presidências de cultura do MTG, com a lisura e transparência das comissões, buscando formar indivíduos aptos a julgar de forma ética e transparente os eventos. Este é o longo de todo o tempo que eu tenho participado. E todas as vice-presidências, não exclusiva desta. Conheço pessoalmente também muitos avaliadores do MTG e sobre estes não pairam nenhuma dúvida quanto ao caráter e postura frente aos eventos. Esta proposição, sendo aprovada, como disse, poderá potencializar as ditas falhas humanas e vaidades pessoais e ainda prejudicar, sobre maneira, as entidades e regiões tradicionalistas sede dos eventos. E, segundo a opinião do relator, não estaríamos proporcionando uma avaliação mais justa e transparente, pois esta redação, com descarte da maior e menor nota, permite que, no caso da etapa estadual, um avaliador possa vir a efetuar pontuação ao candidato da sua região e da sua própria entidade. Estaremos trilhando um caminho para a profissionalização dos nossos concursos culturais, o que não é o objetivo do movimento. Nesse sentido, o parecer da relatoria é contrário à proposição. Obrigado. O autor. Senhores convencionais, em primeiro lugar, quando nós vamos falar da palavra custo, como foi dito, concurso oneroso, onerar mais o concurso, eu acho que daí os olhos não teriam que estar voltados para o concurso de prenda e o concurso de peão, e sim para as comissões do Enarte, onde eu até perco a conta de quantos avaliadores tem para avaliar dança tradicional. O custo maior está lá. não é colocar seis avaliadores a mais em um concurso de prenda e de peão farroupilha, que vai onerar o concurso. Pelo contrário, a questão de nós colocarmos outras pessoas, outros avaliadores envolvidos nesse processo, é para que nós possamos ter um número maior de pessoas com conhecimentos e características diferentes. É isso que nós queremos. Nós queremos em que a prenda, que o peão, que lá esteja submetido a uma avaliação, possa ter maior tranquilidade na hora da sua apresentação. A questão de descartar a maior e a menor nota, não vejo problema algum, e também não vejo problema algum em entrar a nota, se caso a nota seja uma das três envolvidas do avaliador daquela região tradicionalista. É um consenso? É uma média entre as cinco notas avaliadas do candidato? Então, não vejo problema algum ali. Acredito, sim, que se nós colocarmos um número de cinco avaliadores no concurso do Estado, os nossos candidatos possam ter melhor desempenho nas notas. Haja visto o que eu já disse anteriormente aqui. Com três avaliadores, nós tivemos seis olhos que não observaram as divisórias na amostra folclórica da prenda e deram nota máxima. Agora, se nós colocarmos mais quatro olhos para aquela avaliação, será que isso vai passar despercebido? Senhores, nós estamos aqui lidando com candidatos, com jovens, com crianças, com adultos, que representam a cultura do nosso Estado em todos os âmbitos. Nada mais justo que proporcionarmos a eles, a todos os candidatos, momentos igualitários, para que possam ser avaliados, e sim, que a maior e a menor nota seja descartada do concurso. E as três notas, que sejam as mais coerentes com a apresentação, entrem para a sua avaliação. Peço aos senhores que votem a favor da proposição, avaliem o trabalho das prendas e dos peões das suas entidades tradicionalistas, que aqui estão hoje representando o movimento, avaliem os trabalhos das suas prendas e peões regionais, que se dedicam durante, não durante um ano, mas durante anos, para chegar até lá e terem uma avaliação justa e coerente com o trabalho desenvolvido. Peço aos senhores que aprovem esta proposição. E era isso. Obrigado. Primeiro escrito, dona Gilda. Bom, senhores convencionais, eu venho aqui falar da experiência vivida na sétima região tradicionalista, nas duas partes, quanto a recursos humanos e quanto a parte financeira. eu acho que nenhuma outra região nos últimos anos passou pelo que a sétima região passou. Nos últimos seis anos, a sétima região teve a felicidade de sediar quatro eventos estaduais. 2011, 2012 e 2016, o concurso estadual de prendas. E 2015, o concurso estadual de peão. Então, seis anos, quatro títulos estaduais nós levamos para a sétima região. Isso foi com trabalho e não foi por favorecimento de ninguém. E nós tivemos três, a sede das três prendas em Passo Fundo e do peão em Maral. Já para sediar o evento, existe uma relação que vem da diretoria do MTG, em torno de 60 pessoas, sendo três avaliadores por concurso. Três avaliadores. Isso que nós não levamos para o concurso de Passo Fundo agora, a parte de protocolo, os avaliadores da redação que nós pegamos de Passo Fundo e uma série de outros recursos humanos que é necessário para ali a realização do concurso. e nós tivemos recursos humanos da sétima região tradicionalista para fornecer a diretoria do MTG. E assim mesmo o concurso custa em 60 mil reais. E agora a 18ª vai ter a satisfação de sediar em Bagé. E não vai baixar disso. 60 mil reais para sediar um concurso estadual. E o de peão também. Então, e tenho vivido também, nos últimos anos, na sétima região, a organização que é de responsabilidade da região a sediar o concurso regional de prendas. Vocês imaginem, no ano passado, no ano de 2015, nós tivemos 43 candidatos entre prendas e peões no concurso regional. Neste último ano, a 14ª região esteve sediando, esteve avaliando o concurso regional de prendas em Carazinho com 54 candidatos, nas seis categorias. Vocês imaginem que o ano que vem, ou este ano de 2017, nós teremos em média também em torno de 50, 60 candidatos para realizar o concurso regional de prendas. Será na cidade de Carazinho. Eu terei que levar em uma região, qual a região que se dispõe a me ceder 36 pessoas para mim fazer a comissão regional de prendas e peões no mês de junho em Carazinho? Qual a região que tem disponível 36 avaliadores capacitados que, com 18, eu faço? Qual a entidade, qual o município que terá condições financeiramente de bancar 36 avaliadores e mais toda a parte funcional para o concurso? E agora, eu parabenizo o Vencato que ele vai ter a oportunidade de ser coordenador de 2017 e vivenciar a sua realidade como coordenador regional. É muito fácil trazer aqui propostas e nós convencionais a votar, e eu tenho ali sido uma das críticas das propostas aqui, porque depois agora, quando entrar a parte do Enarte, vai ser a mesma coisa que quatro anos foi votado e agora está sendo voltado atrás, de onerar, de onerar os eventos. Não se pode mais contar com recursos do poder público. As regiões, as entidades estão praticamente desativadas. O Vencato é autor de propostas, se ele não esquece, de que o ano passado, o ano de 2015, 2014, na convenção em Porto Alegre, ele pediu para parcelar a anuidade das entidades tradicionalistas. Graças a Deus, a minha região tem 103 entidades tradicionalistas, nenhuma deve em 2016. Então, é muito fácil a gente usar as costas e o cabido dos outros. Agora, quando a gente estende na carne, é muito mais difícil. Então, eu peço aos convencionais que olhem os dois lados. O lado que nós temos que trocar uma região com a irmã, o número de avaliadores. E outro lado, a parte financeira. É muito fácil fazer evento quando as prefeituras bancavam. Hoje, ninguém mais banca. Se a região não tem condições de bancar os eventos ou buscar patrocínio da iniciativa privada, não se faz mais evento. Está aí prova do movimento tradicionalista gaúcho. A sua diretoria está reformatando ou formatando num novo modelo os eventos do movimento tradicionalista gaúcho. Isso eu venho falando desde 2011, quando eu voltei para o MTG. Que nós temos que parar de ir com o chapéu na mão na porta da prefeitura e pedir o dinheiro. Se nós somos voluntários para fazer tradicionalismo, nós somos voluntários para bancar os nossos eventos também. Era essa. Sou contrária à proposta e contra ali a favor da relatoria. Muito obrigada. A favor da relatoria. Sim, do relator, do parecer da relatoria. Próximo. Gradace. Obrigada. Bom dia à mesa. Bom dia senhoras e senhores. A coordenadora já falou quase tudo, então ficou pouca coisa para falar, mas eu só queria pontuar duas coisas. Primeiro, eu ia falar do negócio do custo. É pouco, mas é um custo. E o ponto mais importante na minha visão é que o que nós temos faticamente ou o que nós temos de concreto que o aumento de dois avaliadores vai resolver a questão. Alguém tem? Nós não temos. Exemplo, o Enarte. Danças tradicionais força A. 30 24. Pode botar 30. Pode botar 50. Os problemas vão acontecer. E nós vamos estar aqui discutindo porque avaliador, porque avaliador. Não é o número que vai resolver. Não é. Outra, o Enarte danças tradicionais, só estou pegando um exemplo, são 24 dançarinos, 24 se apresentando. Tem que ter um número grande de pessoas para avaliar. prenda é uma só. Uma prenda. Naquele momento sendo avaliada por três e mais um revisor quatro. Eu não vejo que se tiver provas que o aumento de dois avaliadores resolve a questão, eu sou favorável. Mas alguém tem essa resposta? Nós temos aqui no plano do quem sabe poderá talvez resolver. no talvez, amigos. Não podemos julgar ou decidir o talvez. A minha experiência, eu digo, não resolve aumentar dois avaliadores. Não vai resolver. Então, eu sou contrário à proposta e favorável ao relator. aparecer. Isso, aparecer do relator. Tessilene. Não que eu seja do contra sempre. Mas, analisando a questão friamente, de fato, doutor Gradaski, a gente não tem como provar nesse momento que cinco avaliadores sejam melhores que dois, do que três. O que se pode dizer é, no Enarte, a nota do avaliador que é daquela região tradicionalista não é retirada. No concurso de prenda, sim. E se a gente tiver cinco notas onde a maior e a menor sejam retiradas e das outras três se faça uma média da nota da prenda em geral, é muito mais justo do que se ter três avaliadores e se alguma se alguma prenda for da região daqueles três, porque pode acontecer dela não ser daquela região, a nota daquele avaliador da região dela cai. É a média dos outros dois. Isso, sim, não é justo. Se falar em custos, é real. O país e o mundo, digamos assim, está passando por uma fase econômica complicada. Isso não é problema e não é... Isso ninguém contradiz. No entanto, eu acho que, nesse momento, a gente não pode se apegar apenas a isso. É difícil, dona Gilda? Sim. A senhora bem sabe, como a senhora mesmo mencionou, a diretoria do MTG está se reformatando com relação aos eventos. As prefeituras não disponibilizam mais dinheiro, a gente tem que estar atrás de leis de incentivo à cultura e agora, o que me parece, todos os concursos de prenda e peão estadual estão sendo, pelo menos, tentados a ser feitos nesse sentido, com leis de incentivo, para que se tenham menos custos para a região ou para as entidades ou para o próprio movimento. no entanto, a gente não pode ter como base apenas o custo para se avaliar uma proposição. E aí eu volto no que já foi dito na plenária também, no sentido de que, em outras convenções, isso já foi tratado. Sim. Assim como muitas outras coisas já foram tratadas em muitas outras convenções e hoje estão modificadas. Por quê? Porque nós temos uma evolução. O mundo não para. e como disse o próprio Paixão ao presidente, o que se vivia em 47 não é o que se vive hoje. Então, a gente sim tem que mudar o pensamento quando necessário. Porque o sábio é aquele que conversa, que discute e que aceita a mudança do pensamento. Aquele que se mantém estagnado em algo que já foi tratado, já foi pensado e não pode ser mudado porque sempre foi assim. É aquela questão da síndrome de Gabriela. Sempre foi assim. eu nasci assim, eu vivi assim. Isso não funciona mais. A gente tem que evoluir, sim. E se para os nossos concursos de prenda e de peão estadual a evolução se dará ou talvez se tenha uma justiça maior na avaliação com a contratação, com o chamamento, digamos assim, de cinco concorrentes para, cinco avaliadores para o concurso estadual, isso sim deve ser aprovado. Se eu não me engano, dona Gilda, a senhora mencionou mais dois concorrentes, cinco na fase regional também? Acho que, pelo que eu entendi da proposição, seriam três na regional, né? Mantenho os três da regional e cinco na estadual, é isso? Modificaria? Não, mínimo de três na regional. Pode ser mantido três. Tempo. Tempo. Então, com base nisso, retorno, não vamos sinalizar apenas com os custos. Favorável contra o relator? Presidente, outra coisa pela questão de ordem. O senhor, na proposição anterior, perguntou primeiro se era favorável contra o relator e acho que isso causou um pouco de estranheza na plenária. Eu acho que seria primeiro a favorável ao autor ou ao relator? O que está em discussão é o parecer. Eu sou contra o parecer do relator. contra o parecer. A favor do autor. É o que se avalia aqui é o parecer. Tem mais gente escrita, só um pouquinho. Desculpa. Lucas. Bom dia, senhoras e senhores tradicionalistas. A minha manifestação aqui vem em nome da representação da terceira região tradicionalista no cargo de diretor de cultura interna. E nós, eu faço aqui a leitura do debate que nós tivemos dentro da região no primeiro pedido que veio da vice-presidência de cultura para que se analisassem as propostas. Eu tenho que concordar que nós não podemos falar em custos, mas sim em investimentos quando se é para melhorar, quando se tem propostas para melhorar. Porém, nesta proposta eu faço a leitura então do nosso texto. Nós somos contrários à proposição, pois ela dificultaria a realização da etapa regional. A terceira região sofre com a dificuldade de encontrar outras regiões que disponham de um número suficiente de avaliadores, assim como está. E aqui eu tenho que agradecer e parabenizar a nona região tradicionalista por sempre ser parceira da terceira e disponibilizar um grande número de avaliadores durante um grande tempo, visto que temos as avaliações dos relatórios começando um mês antes e se o concurso é na sexta e no sábado os avaliadores têm que estar disponíveis na quinta já e não é todo mundo que se disponibiliza e que pode se disponibilizar. Em 2016 nós tivemos 20 avaliadores para 69 candidatos, três vãs. esse número poderia variar com a alteração mas com certeza ela aumentaria para 30 ou 35 avaliadores ou até mais, mesmo que sejam de 3 a 5. Assim acreditamos e indicamos que é necessário um aumento da capacitação e também para as equipes capacitação para os avaliadores e até mesmo capacitação e poder para as equipes revisoras. visto que caso aumente o número de avaliadores aumentará também o número de planilhas a serem contabilizadas. Um concorrente a peão que nós fizemos a conta na época variaria teria em torno de 27 planilhas a serem analisadas passando então se for o número máximo a 45 cerca de 45. Na terceira região nós tivemos 69 concorrentes nas oito categorias variamos em torno de 1.500 planilhas a serem analisadas e os concursos internos da terceira região seguem esse padrão de estado região entidade e a terceira região fornece todo o material para os concursos internos e já seguindo esses padrões nós contabilizamos agora foram neste ano de 2006 foram 13.816 planilhas para os concursos internos claro com variações aqui de categorias então senhores é óbvio que nós estamos discutindo as coisas aqui para a evolução senão não teríamos congresso convenção nós estamos sentados aqui num num dia de semana para debater as coisas para o melhor para debater e votar todos nós queremos o melhor mas neste momento que nós vemos é que o número aumentará enormemente e provavelmente se nós conseguirmos já é difícil conseguir três avaliadores por categoria para a terceira se nós mudarmos até cinco acho que não sai concurso ou as outras regiões terão de se comprometer em enviar avaliadores ou nós vamos ter que pegar avaliadores da própria região o que já não é muito adequado à realização do evento então nesse ponto senhores eu me manifesto favorável ao relator contrário à proposição após debate então junto à região obrigado Lucas o próximo escrito é o Jorge tu é contra ou a favor Jorge o parecer do relator tá então já tem três a favor então não tem pouco como se manifestar tá Roberta tu é contra ou a favor Roberta tá então cerrou assim ó o autor pesados primeiro lugar cabe uma interpretação na proposição conforme foi dito aqui se vocês leram e acredito que sim a proposição vão ver que o número de avaliadores na região não vai aumentar de uma avaliação para outra continua três mínimo três máximo cinco a região tem a opção ou manda três ou manda cinco não tem isso está escrito está claro na proposição então dona Gilda que me perdoe mas que leia a proposição antes de vir falar que o número de avaliadores para uma região vai aumentar não aumenta não aumenta continua três no máximo cinco é uma opção não vai aumentar tá é então é mas não interpretou direito outra questão sim serei coordenador da décima segunda e certamente já conheço o trabalho que o meu coordenador atual já realiza e sei dos trabalhos que ele passa para mim não é novidade quando me candidatei ao cargo já sabia e sei do que tenho que fazer em segundo em terceiro lugar prezados o número de avaliadores para cinco conforme já foi dito aqui em parecer favorável a proposição só vai trazer mais esclarecimento aos candidatos cai a maior e a menor nota ficam as que mais se adequam à apresentação do candidato e reforço o que estão dizendo que o número de candidatos nas regiões no número de concorrentes de avaliadores que uma região terá que mandar para outra irá aumentar não irá aumentar continua sendo três a região tem a opção e outra o MTG realiza anualmente um encontro um curso de avaliadores onde todas as regiões podem levar os seus representantes para serem qualificados e repassar este material às regiões tradicionalistas condizentes àqueles avaliadores nós no ano de 2016 quando eu fui diretor cultural da 12ª região nós podemos avaliamos duas regiões porque nós multiplicamos os números de avaliadores que a 12ª região possuía avaliamos a primeira região e avaliamos a segunda sem haver nenhum problema em nenhuma das avaliações então cabe a nós também como movimento como diretores e como lideranças multiplicarmos a informação recebida para novos avaliadores e conseguirmos sim renovar o quadro de avaliadores da nossa região também ampliando o número certo meu muito obrigado a todos relator a questão da interpretação da proposição nada pessoal contra o proponente mas eu acho que também ele faz uma interpretação equivocada a usar as palavras em relação aos avaliadores como erro vaidade pessoal e etc eu acho assim o MTG as regiões as entidades tem tentado qualificar os seus avaliadores e eu participo como disse há muito tempo eu tive o meu filho várias vezes avaliado muitas vezes eu não concordei com a avaliação e mas nunca jamais nem o meu filho nem a minha família nem ninguém se manifestou de forma desrespeitosa com qualquer avaliador e assim vai ser e nunca vai ser nunca vai fazer então assim dizer de vaidades pessoais eu acho que por si só se julgam os outros e eu não posso concordar com isso e jamais dizer que se eu vou ter cinco nós vamos reduzir esse tipo de erro a discussão aqui veio bastante para a questão do custo não é mas por interpretação então temos que levar adiante todos os demais que estão sendo colocados aqui nessa planilha e como disse nós não vamos mudar a questão de vaidade pessoal assim por exemplo eu fiz o curso de avaliador capacitação para avaliador então estando apto a ser escolhido para avaliar um concurso estadual na minha postura antes de ser convidado ou mesmo não ser convidado não sabia eu disse para a diretora então que tiro meu nome eu não estou preparado para avaliar o concurso ponto nós temos que fazer também esse julgamento e respeitar sim as comissões e qualificar as comissões para a gente ter a lisura que até hoje nós temos e vamos manter por tradicionalistas que somos então continua assim o meu parecer e essa minha manifestação ok já dou a vez de vocês tá bom gente eu queria dar uma palhinha nesse assunto bem rapidinho rapidinho assim ó a gente vive momentos de grandes questionamentos agora e simplesmente eu entendo que a gente estaria tratando a consequência do problema não a causa que nos leva a esse momento aí a proposição pelo que eu entendi ela vem dizer que pra ser um facilitador lá na escolha lá do da prenda e do peão eu vou dizer uma coisa aqui agora que alguns vão gostar outros não às vezes a gente canta em prosa e verso que o nosso concurso de prenda e peão às vezes é mais difícil que o vestibular só que nós temos uma literatura limitada o vestibular é limitado quantos mil alunos fazem o vestibular e quantos conseguem gabaritar uma matéria sequer no último concurso de prenda nós tivemos uma meia dúzia de prendas né dona Elenir que gabaritaram mirinjo venil adulta porque não se libera a literatura então que eu tenha um universo maior que eu não fique nas mesmas perguntas daqueles que instruem prendas e peões que eu possa ter liberdade maior do quem faz as provas de ter uma facilidade de fazer e buscar novas questões que eu crie realmente uma nova dificuldade que um aluno uma prenda e o peão ao invés de estudar meia dúzia de livro tenha que estudar uma literatura completa a história do Rio Grande do Sul como um todo de vários autores de várias interpretações e várias posições e o que vale uma questão num concurso de prenda e peão escrito é um ponto e a diferença que está que está ali na parte artística e cultural e mostra às vezes não chega a meio ponto essas diferenças de apresentações pessoais e a prova escrita daria daí essa condição então não vai ser eu botar mais dois três quatro cinco avaliadores que eu vou solucionar a causa do problema e nós vamos é temos que falar em custo realmente ah é muito relativo essa questão isso é um investimento será que é um investimento será que é um investimento uma prenda a pagar para um polígrafo com duzentas com trezentas com mil questões isso é investimento ela está aprendendo a pesquisar e estudar ou ela está decorando ali um polígrafo entregue para ela sendo condicionada aquele corredor ali somente portanto eu não vejo que aumentar o número de avaliadores vai solucionar o problema do concurso eu não vejo que isso seja uma evolução muito antes pelo contrário eu acho isso um retrocesso nesse processo aí eu tentar achar uma solução para uma consequência que eu posso atacar lá na causa e melhorar o formato do evento do concurso em si mas isso é para refletir porque quem vai decidir vai ser os senhores agora nós temos aqui ó quem é favorável ao parecer do relator que é contrário a proposição levante o cartão amarelo por gentileza quem favorável ao parecer do relator tá tá bem obrigado quem é contrário tá bem então não foi aprovado por unanimidade obrigado o parecer do relator aqui o aviso de utilidade pública né Bete o almoço gente custa 25 reais e é salada de alface repolho tomate cebola arroz feijão farofa pão polenta paleta na panela e pernil de suíno na panela 25 reais os aonde aonde Bete lá atrás estão vendendo os ingressos mas quem quiser levantar a mão aqui né pra ter uma noção do pessoal aqui ó que vai almoçar depois ali por gentileza quem vai almoçar aqui só pra eles terem uma previsão quem é o vai almoçar ali no CTG ali atrás fique com a mão erguida que o Dauro tá contando aí ó mais ou menos é deu Dauro mais ou menos aí fechou então tá bem obrigado vamos à próxima próxima Amém.